O que a gente vai mexer, tá bom? Isso aí é computador. Aí já tá no ao vivo. Agora o chat. Deixa eu achar aqui, ó. Deixa eu pegar meu óculos aqui, senão... Tá vivo já. Eu vejo, né? Aqui é o chat, ó. Aí aperta aí e ainda aparece? Isso vai aparecer nas pessoas. Chat ao vivo. Alô, gente! Boa tarde! Deixa eu ver. Deixa eu ver o pessoal. Deixa eu ver o pessoal. Deixa eu ver o pessoal. Aqui. Aí. Tá tapando. A câmera aqui. A câmera tá aqui. Desse lado aqui. É. Alô, gente! Boa tarde! Boa tarde é você. Eu quero abrir o chat. O chat. Aí. Onde que ele aparece? Ao vivo o chat. Tão visível. Alô? Aqui só vai aparecer o chat quando alguém falar alguma coisa. Ah, é? É. Se alguém falar já aparece. Ah! Obrigado! Boa tarde para todos. Estou aqui ao vivo, né? Na nossa assistência técnica. Quero dizer a vocês que faz muito tempo que eu não faço uma live. Beleza? Muito mesmo. O meu notebook aqui deu um pequeno problema. Já consertei. Tá tudo em ordem. Quero dizer para vocês aí, meu. Muito obrigado. Por todo esse tempo aí, não é? Nós estamos juntos aí. Espero que vocês estejam tão bem aqui como nós estamos desse lado de cá. Graças ao bom Deus nós nos protegemos bem. Trabalhamos o tempo todo aqui, ó. Fazendo assistência técnica para todos. Não é? Desejo para todos aí que todos tem aí, né? Dessa mesma forma que estamos desse lado de cá muito bem. Não é? É... Quero informar, não é? Que com tudo isso a gente vai tendo tempo para poder programar nossa vida. Mudar nossas vidas. E aqui estou. Bem vivo. Consciente. Tomando bem cuidado, não é? Estou aqui com a minha loja aberta. Como vocês podem ver aí, ó. Está aberta. Tá certo? Mas tomando todo o cuidado possível, não é? Estou aqui atendendo a calçada. Né? Nosso balcão aqui chegou ao extremo, né? Está bem na porta. Tá certo? O atendimento ao público aqui não é muita gente, não é? Então temos aí a segurança de trabalhar. O meu gerro, não é? É que faz atendimento no balcão. É... Mantendo a distância sempre. Tá certo, gente? Quero que vocês tenham uma nova comunicação. Dá o seu like. Não se esqueça de apertar aí e deixar um positivo para Marcos Messi, beleza? É... Quem me acompanha sabe, não é? Então eu tenho um canal específico aí para micro-onda. Quem quiser aprender micro-onda, não é? É... É muito bom. Micro-onda é uma... É... É uma coisa muito legal para aprender. Ganhar seu dinheirinho. É... Ter uma profissão. Então eu... Desse lado aqui... Sei que meu tempo... Deixa eu pôr aqui o celular aqui. Posso pôr aqui, né? Pode. Melhor pôr assim. É, vou pôr aqui. Aí, isso. Deixa eu pôr ele aqui. Obrigado. Quero um pouquinho. Deixa eu me ajeitar aqui para poder... Precisar de um negocinho mais pesado aí. Pera aí. Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Só um minutinho. Aí... Agora sim. Aí eu posso conversar com vocês. É matar minha saudade, né? Tô cabeludo. Tá vendo, gente? Muito cabeludo. É... Estou esperando passar esse confronto aí, não é? Com esse vírus aí que... Que é um maldito vírus, não é? Mas, de certa forma, vem nos atender aí. A gente tomar bastante cuidado de nossas vidas. E... Pedro Souza com nós. Obrigado, Pedrão. Agora apareceu aqui, ô Lucas. Apareceu. Oi. Oi, Pedrão. Bahia. Um grande abraço à Bahia. Tchau. Um grande beijo ao meu amigo Pedro Souza. Tá certo, Pedrão? Faz muito tempo que a gente não... É... Que a gente não se comunica aí, na verdade. Que eu não tenho feito... Não tenho feito live, não é? E... O coronavírus aí veio para... É... Aproximar mais as pessoas. Não... É... Desunir na minha... Na minha concepção. Ele veio unir as pessoas. E ensinar as pessoas a viver bem melhor. Certo? Aqui estou muito bem. Eu espero que vocês estejam também tão bem como eu estou. Tá certo? Olha... Estou só cabeludo porque estou esperando só acalmar para me cortar meu cabelo. Tá certo, gente? E... Quero dizer... Marca os meus 13 concertos. Tá certo? É... Para quem aí vai entrar em dificuldade ou está em dificuldade, não é? Ou pensa que vai ter dificuldade, não. Entra lá no canal. Marca os meus 13 concertos. Lá eu ensino a consertar eletrodoméstico, ferramentas, micro-ondas, né? Principalmente aqui nessa época que nós estamos aqui... Estamos aqui... É... Com problema de gás, né? Estivemos aí com problema de gás. Mesmo porque o micro-onda vai acompanhar a pessoa agora no frio, não é? No mês de junho, julho, né? Até mesmo em agosto. Então vai esfriar muito. Vocês vão precisar do micro-onda. Então... O canal do micro-onda... Somente micro-onda lá, né gente? Marca os mestres 3. Micro-onda. Vocês põem Marca os mestres 3 que já vai sair o canal. Micro-onda. Certo? Para quem deseja ter concentrado seu micro-onda aí... Não é? Porque... Muitas das cidades aí, né? Do nosso país, Brasil... Está aí com as oficinas todas fechadas. De forma que... Para quem precisa aí... Algumas orientações... Algumas dicas... Algumas maneiras... É muito fácil, gente. Só tem que tomar cuidado, não é? De mexer com o micro-onda para não... Para não... É receber um choque... Fatal, né? Porque a micro-onda é muito perigosa. Então para isso tem que estudar bastante para colocar a mão. Certo, gente? Quer dizer para vocês... Tudo na vida... É... Depende de você. Único... Exclusivamente... De você que depende de você aprender qualquer coisa. Certo, gente? Então... Se outro ser humano faz... Nós também temos condições de fazer. Nem que demore. Tá certo? Nem que demore... É... Para a gente conseguir fazer... Aquilo tudo que a gente quer... Vamos conseguir. Às vezes muito fácil... Às vezes com bastante sacrifício... Mas todos aqueles que querem aprender alguma coisa... Conseguem. Tá certo? Tem o meu gerro aqui... É... Canal... Marcos Mestre 8... É... Põe aí. Não sei se vai sair já o... O canal inteiro, né? É... No caso... Marcos Mestre 8... Até ontem estava com 79... Casos confirmados... Puxa vida... Tá terrível, né gente? Mas... É... A verdade é... É pura, não é? Temos que nos cuidar... Tá certo, gente? Peça a todos... Eu tô sem máscara aqui, ó... Tenho várias máscaras aqui, na verdade... Né? Várias máscaras... Ó... Vou até mostrar aqui... Para que o povo possa... É... Ó... Tá vendo, gente? Eu tenho uma aqui, ó... Tenho outra aqui, ó... Tá vendo? Tenho outra aqui... Tá vendo, gente? Tenho outra aqui... Quer ver? Vou mostrar pra vocês... Ó... Ó... Certo, gente? Então... Quero pedir a vocês aí... Se cuidem, gente... Se cuidem... Porque... De repente... Vocês não conseguem... É... Proteger sua família... Eu vou tirar aqui... Só pra falar, né gente? Eu vou tirar aqui... Tá certo? É tirar assim... Você viu, ó... Ó... Tá vendo, ó... A máscara... Deixa eu tirar esse óculos aqui... Peraí... Ó... Pra quem não... Não sabe, né? Ó... Tá vendo? A máscara tira por aqui, ó... Tá vendo, gente? Pega-se ela aqui... E coloca assim... Eu coloco num saquinho, né? Ó... Tá? Eu coloco num saquinho... Beleza? Aí vocês podem pôr num... Um saquinho de papel... Como vocês queiram... Tá certo, gente? Não esqueça... Use a máscara... Porque a máscara vai proteger vocês... É de receber... Certo? De receber... Das pessoas que de repente... Você está até passando por ela... E ela vira pra você... Pra dar um bom dia... Ou perguntar alguma coisa... E vocês estão... Desprotegidos pela máscara... Vocês podem estar recebendo... Esse... 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 Retorno aí... Vou ali... Mas retorno... Tô fazendo a... Do delivery pizza... Tá certo... Tem que trabalhar, bicho... Tem que trabalhar... Se não trabalhar... Não tem como ganhar dinheiro... Certo? Então... Use a máscara... Tá certo, gente? Procura manter a distância... Eu vou ao banco... Eu vou ao mercado... Tá certo, gente? Eu... Eu evito de... É... Ir ao comércio... Tá certo, gente? Eu evito... Tá? Mas eu vou... Eu vou porque eu acho assim... Nós não temos que ficar preso a nada... Temos que ser livre... Então... Se outro ser humano... É... Vai... Ao mercado... Vai ao banco... Vai a isso... Vai aquilo... Tanto faz o idoso... Como o novo... E dá um like, gente... Dá um like aí... Pelo menos... Para ajudar o Marcos Mestre aí... Por favor... Aperta aí... Bom... Então... É... A vida... É o que é mais importante para nós nesse momento... Certo, gente? Não há dinheiro que pague a vida... Não há dinheiro que pague a doença... Mesmo porque... É... Você pegando esse... Esse... Esse malefício... Não é? É... Às vezes pode pensar... Não... Eu vou pegar uma vez... Depois eu não vou pegar mais... E aí eu tô livre disso tudo... Não é assim... Ninguém sabe o dia de amanhã... Não é? Então... O melhor de tudo... É evitar de pegar... Certo, gente? Então... Procura... É... Abraçar as pessoas que você gosta... Aquelas pessoas que estão dentro da sua casa... Aqueles parentes que você sabe que... Está em... Está... Realmente... É... Se protegendo... Tá certo, gente? E tomar o máximo cuidado para que... Possa estar aqui comigo falando amanhã ou depois... Certo, gente? Beleza? Aqui em casa ninguém pegou... Graças a Deus... Minha família inteira... Tá imeso... Ninguém conseguiu... Sabe? Ficar... Passando para nós... Não é? Porque na verdade o grande perigo do... 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 de usar os IPI que a Constituição Civil exige, tá certo? Mas esse IPI aqui você não pode esquecer, tá certo, senhor? O álcool gel, a máscara, tá certo? A máscara, não pode esquecer de usá-lo para chegar próximo de uma pessoa estranha, tá certo, gente? Isso não quer dizer que você não pode abraçar seu gato, não pode abraçar sua mãe. A minha mãe, por exemplo, tá lá em Caragoa, vai lá, tá de quarentena desde que começou esse bate-fundo aí, tá lá presa até hoje, quer dizer, se eu for lá, vamos dizer assim, Caragoa da tuba, eu tô aqui em São Paulo, acabei de falar com ela agora, certo? Por exemplo, se eu for lá ver minha mãe, eu vou, eu tenho que abraçar ela, moço, eu tenho que abraçar a moça, tá certo? Porque minha mãe está livre do vírus, porque ela está realmente se precavendo de qualquer contaminação, ela não sai da casa mais por nada, tá certo? Até então, meu cunhado Helder, tá certo? Obrigado, meu cunhado Helder aí, que está cuidando da minha mãezinha, né? Da minha irmã e de tudo mais, beleza? Mensagem de voz, aí tu amaram, isso aqui é entrou, acho que ela deve estar me vendo. Então, eu quero dizer, eu posso sim abraçar minha mãe, abraçar minha irmã, abraçar meu cunhado, porque eu sei que realmente eles estão ali se cuidando, tá certo, gente? Então, nada vai me proibir de eu estar levando uma vida normal com as pessoas que estão também levando uma vida normal e se protegendo, que é o mais importante em nossas vidas, tá certo, gente? Então, cada um faz sua proteção, cada um se livra desse mal, cada um fica dessa maneira, né? É muito constrangido de estar aí evitando o próprio vizinho, o próprio aquele amigo que a gente, não é, estava junto conversando, tomando café junto, não é? Mas há uma limitação de você escolher as pessoas que você pode abraçar. Pode abraçar sim, claro que pode, deve abraçar, né? Deve abraçar mesmo, tá certo, gente? É, faz tempo que eu não faço live, né? Muito obrigado, que Deus abençoe todos aqueles e aquelas que acompanham os meus canais, não é? Tô até chorando aqui de emoção, né? Quero informar, não é? Que meus... Hoje é dia 30, né? 30 de maio, mês das noivas, tá certo? Vamos entrar agora no mês dos namorados e namoradas, tá certo? E é o pizzaria. Obrigado, Pedro Sousa. Tá bom, Pedro Sousa. Pedro Sousa, a gente se conhece aí há uns par de meses atrás, não é? E quero dizer, e ele aprendeu, né? Ou vamos dizer assim, não é que aprendeu. Deu um princípio de uma nova carreira, porque na verdade a gente morre aprendendo. Ou morre querendo saber mais, ou morre aprimorando o que sabemos, tá certo? E o Pedro Sousa, lá na Bahia, ele estava... Não sei se já montou, se não montou, se desmontou. Que faz já uns dias que eu não falo com ele, ou até um mês ou mais, não é? Com o Pedro Sousa. Então ele pegou, esteve com a vontade de montar a oficina que nem eu. E aprendeu a consertar panelas de pressão. Panelas de pressão e panelas comum. E lá na Bahia, né? Ele, por várias vezes, ele já foi abrindo uma coisa, abrindo outra e consertando lá para o... Para o bairro dele lá na Bahia. A Lagoinhas, né? Lá na Bahia. Beleza? Beleza, Pedro Sousa? Então de forma que o Pedro Sousa, ele falou que agora está fazendo delivery, entregando pizza, né? Por quê? Porque não está podendo abrir, é comércio, não é comércio lá na Bahia no momento. Então ele provavelmente, não sei, mas provavelmente é quase certo que ele está com a sua oficina fechada lá para não poder trabalhar. Beleza, gente? Bom, então, canal Marcos Mestre 1, pulo do Marcão. Eu estou reativando, que eu tenho mais de 12 mil vídeos, se eu não me engano, nesse canal. Só nesse canal eu tenho mais de 12 mil vídeos, né? Então eu estou pegando lá os vídeos que estão lá no fundão guardado, lá no fundão que, né? E é muito vídeo. Então eu estou reeditando ele e passando para vocês uma nova informação dos vídeos que eu fiz antigamente. Certo, gente? Como vocês sabem, é que o som civil deu uma parada, né? Já fazem mais de dois anos que eu parei com o som civil, mas estou aí mandando para vocês aí as coisas antigas que eu fiz. Tá certo, gente? Pedro Sousa. Obrigado, Pedrão. Tamo junto. Tamo junto sempre. E vem vendo nossos canais aí, são 16 canais. Canal 1, Marcos Mestre 1, pulo do Marcão. Canal 2, Marcos Mestre 2, passo a passo. Canal 3, Marcos Mestre 3, micro-onda. Canal 4, ficará o legado. Canal 13, Marcos Mestre 13, concerto. Canal 16, Marcos Mestre 16, ferramentas. E aí vai, né? Só um monte de canais. Vocês vão achando todos os canais. Só para o Marcos Mestre, de 1 a 16, vocês vão encontrar todos os canais. Beleza, gente? Eu vou ficar por aqui. E eu espero fazer muita live para vocês agora. Porque agora eu estou com o celular. Beleza? Como eu já disse, né? Meu celular era muito antiguinho, né? Tem uma televisãozinha e tal, mas não tem zap, não tem nada. Então eu nunca pude comunicar pelo zap com ninguém. Agora vamos ver aí o que acontece e que eu consigo conversar com vocês aí pelo meu zap. Beleza? Fique com Deus. E obrigado aí por me ver. E eu estou bem vivo. E vamos que vamos. Que atrasem, gente. Obrigado aos meus amigos da Constituição Civil e a todos os meus parentes que vão me ver aí. Tá certo? Estou aqui vivo. E bom para prosseguir uma vida bem mais legal. Obrigado. Olha o X, né? Ai, ai, ai. Aqui é o Lucas aqui. O meu Jego está comigo aqui, ó. Certo? Dá um alô aí. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Fica com Deus. Obrigado. Fica falando que é a piaca do negócio aqui. Aqui? X, né? Aqui? Sim. Fica com Deus.